Salve galera, beleza? 14k aqui, o Maikinho vai soltar essa flechinha aí, mostra aí Maikinho, deixa eu ver a flechinha aí É flechinha raia? Já é pra começar o vídeo Pera aí, pera aí, pera aí Já é pra começar o vídeo Flechinha raia Maikinho? Tá bem, seu filho, vou deixar o vídeo Já é pra começar o vídeo É Maikinho, põe rabiola, não quer pôr rabiola não? Não, ó, tá ficando não, vou deixar ela assim Ô, já é pra começar o vídeo Vou deixar ela pra quê? Vou deixar ela Rodando Não, mas vai pôr ela, quero ver você cortando Vamos ver, vai Maikinho com a flechinha aí, ó Flechinha raia Pegou já? Acabou de pegar agora? Tá aí sim, meu irmão Olha lá, Maikinho O que aconteceu, Weiss? Estourou a linha? Ah, não dá, eu tava gravando o Maikinho, Xara A flechinha é minha Fechou, é nóis Quebra o pedaço aí, Rocinho Maikinho aí, ganhou a flechinha aí, ó Nossa, tá da hora essa flechinha, Maikinho Vai, manda a linha, Maikinho, manda a linha Da linha, manda a linha, ó Estourou, estourou, estourou Foi você que foi o que mais enrolou linha aí Cadê que você não enrolou naquela poela lá, pô? Ah, bagulho soltou Vixe dele, vai me cortar a mão Tá tudo pinçona, hein, Maikinho Vai que eu tô filmando, seu relo, Maikinho Pode ir Descarrega essa linha, Maikinho Aí, Maikinho, vai lá, vai lá, Maikinho Representa, hein, Maikinho O cara já estourou, João O cara já estourou, João O cara já estourou, João Ele vai te passar no meu filho, hein, Maikinho Pretinha, hein, Maikinho Maikinho Peraí que eu tô filmando o Maikinho aqui Olha o rosinha, Maikinho Tô vendo, o de bique bonito, hein Mas não tá ficando nada Vai no rel aí, Maikinho, tô te filmando Maikinho na flechinha aí, ó Tô gravando, tô gravando Ai, tem teu, caralho Como é que isso aí, soltar flechinha sem rabiola Como é que ela fica rodando Rolando ainda, né Caramba, estourou, hein, Menor Maikinho tá no alto ainda É, Maikinho, cortou algum, Maikinho Vai lá pra perto do Maikinho Vai lá, vai lá pra perto dele Fica lá do lado dele Fica lá do lado dele Que ele não te corta Fica lá do lado dele Vai lá, vai lá pra trás Vim, vim É nóis Qual? Um que? Acabou Dei pra todo mundo Aí você não tava aqui Ah, era Você cortou aquela rosinha, Maikinho? Ele me cortou, Robert Ah, Maikinho Levou uma largada na cara, hein Oi Oi Não tem, Menor Tudo que eu tinha Eu dei pras molecadas Tudo aí, acabou minha linha Acabou tudo É sua? Saltaram lá, Maikinho Sua raiva Olha só Aí, ó Tá todo mundo aqui, ó Tá todo mundo aqui, ó Pega Rossinho Ah, você não cortou ninguém Cortou quantos, Rossinho? Três? Dois? Quatro Tomou vinte reais E cortou quatro O que que tá acontecendo? Fica muito em casa Sem soltar a pipa? Corta aí Olha lá Olha lá, filma lá O Rossinho cortando, ó Não, vou filmar só vocês aqui, ó Olha lá Olha aqui que feio demais, ó Olha o menor Que a carretilha dele nova aí, galera Eu acho que tem alguém Soltando de maquininha Que eu vi ali o cara Puxando com uma velocidade Parou, Rossinho? Ah, parou Tem aí, maquininha? Claro, ó Já tá saindo aqui agora Caraca, o meu rasgou, mano Manda salve aí Que tem algum amigo Que assiste o vídeo aqui Manda salve pra ele Eu sei, menino Mas eu não tenho Toda linha que eu tinha Eu dei já pros meninos aqui, ó Dei pra ele Dei, ó Pode ver, ó Todo mundo que tá com linha laranja Eu dei, ó Olha lá Latinha roxa Eu dei Olha ali, ó Carretilha Eu dei Acabou Acabou Agora acabou Dei pra ele ali, ó Nossa Não tem, não Acabou É, era dele Caramba Aí, aí, aí Pega a rabiola Vindo aí, ó Pipa Olha lá Lotado Pega o lotado Passando aí, ó Você cortou a tetinha? Não sabia, pá Mas vai me enrolar aonde? É, Roberto Ai, nossa Tá batinhando Roberto Roberto Cortei o cara na carretilha Nem viu Pensei que ia apelar os arras É, não Estou Estou, estou aqui Só fatiando Olha aqui, ó É, eu sei Lava isso Olha aí, eu Rússio Ele achou Deu uma carretilha pra ele E ele quer vender a carretilha Porque ele achou Eu tô grafada É assim mesmo É a vida Isso aqui é a minha linha Menor Vou dar da minha linha Não sei Se for dar pra todo mundo Eu tô lascado Vai, vai, vai 30 segundos Corre até lá Corre Não vou quebrar a minha Minha Roberto Corre, corre Os caras com o bico rasgado Abaixa aí Vai, menor Corre Vou quebrar, hein Ó Deixa ele ir mais 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 Não é que não ganhou nada Caitaca Você me cortou, parça O pás O menor aqui é engraçado, hein Eu? Bonitinho, bonitinho Estourou, pô Estourou, estourou 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 aí A tanta de linha Pode quebrar Pode quebrar, ué Está lá certo Valeu Tá bom Só vou dar um raiestinho Pra mim aqui ainda Você empinou, Roberto? Não empinei ainda Roberto Enrola aqui pra ele Que eu não sei Enrolar E eu não vou enrolar Não, eu tô gravando Como é que eu enrolo? Meu Deus Ô, mano Não tirei uma foto Manda um pará Marata Cadê? Eu trago os caras Pra soltar a pipa Olha os caras Como é que fica aqui, ó Cadê a pipa? Cadê a pipa no alto? Cadê a pipa no alto? Cadê a pipa no alto? Não, eu tô preparando Cadê a pipa no alto? Não vem mais Cadê a pipa no alto? 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 Ô, louco Tá mó forte, velho Tá indo mó longe Tem que ir lá pra dentro assim, tá caindo lá dentro Opa, calma, calma Pega pra mim Não empurra não, pô Empurra não, empurra não Tá gravando aqui, viu? Quebra a linha, quebra a linha Quebra a linha e dá a linha pra ele Quebra a linha aí, já era Tá gravando Tá gravando aqui, nós pegamos ao vivo, viu, Menor? Aí, ó, gravando aqui, ó Solta a linha aí, pô, pra nós enrolar aqui Pra tirar relo Só pra tirar relo, enrola aqui, ó, tá fininha a linha Deixa a linha pra nós tirar relo aqui, Menor Pra você, pô Nem te xinguei Não fui eu não, olha lá quem foi que pegou lá, ô vacilão Presta atenção Mandou tomar no cu ainda Roberto, Roberto Tá vendo como as pessoas são? É assim mesmo, sempre tem um pra aparecer Tinha dois moleques querendo vir em cima de mim, ó Tinha dois moleques querendo vir em cima de mim, ó Nem xinguei o moleque, você é louco Vai lá, moleque, vai tomar no cu Vai lá, moleque, vai tomar no cu Olha essa bolacha aí, é 5,50 5,50, pá, essa é uma bolacha Mentira Não, mãe, deixa quieto, deixa quieto, deixa pra lá, deixa pra lá, moleque Deixa pra lá, deixa pra lá Deixa, deixa pra lá, esquece, já foi, já morreu Já morreu, já morreu Não, deixa pra lá, esquece isso aí Não, sai fora Vou te abraço Cadê? Vem pro relo, velho, vem pro relo Te dei um monte de pipa e cadê você no alto É a revolta do pipeiro Ó, é sério, não vai soltar, não vai soltar Não vou trazer mais, não vou trazer mais Eu venho sozinho Roberto, o pipa do Pratma Cortou aquele laranja na mão Só triscou, Roberto Só triscou Roberto, tô xepando Caralho Tô vendo, se xepar, tô vendo Tô vendo se xepar Só rel ali Olha lá, galera, o Eli achou no rel Olha lá, olha lá Ainda tão gravando ele ali, galera Olha lá Meu Deus Meu Deus Pode pegar uma Estourou Estourou Estourou? Estouraram aqui, ó Aqui Aqui, velhinha 15 Cara é fogo Cara é fogo, cara é fogo aí, ó Caí na linha Ele, ele deixou É nóis, é nóis, é nóis Agora eu vou soltar Vou soltar, forte abraço Valeu, molecada Quem soltou, soltou Quem não soltou, tchau Tchau Tchau